Falham na realização do levantamento lateral por uma mecânica de execução mal resolvida. Então, por exemplo, nós preferimos manter sempre o cotovelo acima da linha da mão. O que acontece? Quando o exercício começa a ficar muito sobrecarregado, o indivíduo passa a projetar a mão acima da linha do cotovelo. É uma forma de você desconsertar o trabalho e utilizar mais o deltoide anterior para completar o movimento. Quando, na verdade, se fizermos uma rotação externa do número, nós vamos acabar a trabalhar um volume maior para a região do deltoide médio, que normalmente é aquilo que pretende fazer o exercício do levantamento lateral, que o Rodolfo Pérez agora vai realizar com maestria. Observem a execução do Rodolfo. Observem só. Grande execução, mantendo sempre o cotovelo acima com a linha da mão e o movimento de rotação externa, justamente mais uma, Rodolfo, para trabalhar bem enfaticamente aqui o deltoide médio. Positivo. Rodolfo, você não acha isso aí muito mais eficiente para essa galerinha aí que está devendo um pouquinho da massa muscular no ombro? E é um músculo que realmente dá um frame fantástico no físico do atleta, não é? Não, e sem dúvida são esses detalhes que fazem a diferença, né? Eu tenho 20 anos de treinamento e hoje aqui você já me deu esse choque que eu tinha esquecido ao longo de anos, a gente treinando sozinho, né? Acaba passando esses detalhes. É por isso que, independente do tempo de treino que você tenha, independente do quanto você acha que você sabe, né? Sempre ter um treinador experiente te auxiliando ali nos seus treinamentos. Aí, fiquem de olho nas nossas dicas.